Cheguei gente, para trazer para vocês hoje, aquele bolo de mil folhas, fiz a massa folhada, modelei a folha, lá fiz duas massas de mil folhas, duas placas de mil folhas, hoje vou modelar uma, vou fazer um bolo folhado, um bolo mil folhas, para vocês, de leite ninho, Nutella e creme de chocolate, então vocês sigam aqui o passo a passo que eu vou fazer, a massa folhada, como eu fiz lá, vocês vai no canal, tem lá como que eu fiz, não vou colocar no vídeo, para não ficar muito comprido o vídeo, então tem o passo a passo da massa folhada, vocês vão pegar esse passo a passo, vão ver como que eu fiz, vão trazer para a sua mesa, depois eu vou mostrar cortando, como é que eu cortei, como que recheou, vai tudo passo a passo agora aqui, e tudo eu vou explicar, na descrição do vídeo, você sempre vai lá na descrição do vídeo, e sempre olha, e sempre no final do vídeo, aqui em cima, tem algumas opções do canal, coisas para vocês aprenderem, tem vários vídeos bons, vários vídeos, que é a base da coveitaria, que é muito bom, e muito bom mesmo vocês aprenderem, que lá na frente vocês podem precisar, então seguem aí, passo a passo, como eu fiz essa mil folhas, de Nutella, leite ninho e creme de chocolate, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto